Bom dia, bom dia pessoal, estamos por aqui, vou trazer o mel para mandar para São Paulo, para Dona Ruth e o seu Nelson, já está aqui embaladozinho, já estou ali, já vou no caixa ali, já vou, no baicão já vou despachar para São Paulo, olha, o seu Nelson aqui. Vou botar na rua, para viajar, daqui a pouco vou botar para viajar, se Deus fizer. Estou aguardando aqui a vaga, estou com a minha vez e coloco. Viva o Benedito, a gente vai dar certo, se você quiser. Vamos entrar aí, como é que vai viajar, para o mel, só entrar em contato aí por WhatsApp, tá? E cada estado é um valor, não dá aula, tá aí, mas é aí que a gente conversa, beleza? A gente tem o mel, o mel de Urussi, valeu. Olha aí gente, já tem o balão aí, olha, já pesou aqui, já vai enviar lá para vocês, se fizer o mel aí, você vai botar aí o WhatsApp, a gente está me enviando o mel aí para São Paulo, beleza? Toda estrada aí, cada estado tem seu valor, a gente vai mandar o mel. Estamos aqui na agência dos Correios, aqui em Bovão Seca. Não é isso, viu? A gente está por aqui, mas eu, me ajuda a trazer o mel. Um já está pronto, estamos apontando o outro, para lá. Vamos lá pessoal, quem está mandando aí para dentro, aqui na lachoneta. Quem come está aí, olha. Entreguei-me lá o mel, já está lá para viajar, estamos aqui comendo aqui, olha. Quanto é um salgado desse, viu? É que é 1,50. 1,50. Ô moça, quanto é cada um desse? 1,50. 1,50 aí, tá vendo? Cochinha, rolatinha, tem que estar com o jeito aí, olha. 1,50. Eu vou botar esse capacete aqui, esse é meu capacete. A gente veio de moto, para frente. Eu vou botar ali, olha. Vamos trocar o sapato de papisinho, que não deu não. Olha lá, menina aí, olha. Atendentes. Atendentes aí, eu acho que é para isso. 1,50, galera, é barato, não é? Ah. Muito bom. Vou pegar mais, que é bom. Mas, eu vou comer mais. Como aí, meu filho. Vou pegar mais, meu filho. Vamos que vamos, querido. Troca o capacete dele lá ali, olha. Vamos ver se quiser e-mail aí, dar uma enxugada aí. Entra aí em contato comigo, pelo meu WhatsApp, beleza? Aí a gente conversa. Chegou lá uns comentários lá perguntando, aí eu mandei já meu dúvida do telefone, beleza? Estamos aí. A gente já tem um link lá que eu comprei. E depois que acabar esses aí, não tem mais não, porque só no outro ano. De andando é que ele tira lá a safra do mel, beleza? Olha. Olha, rapaz, rapazinho, como é facioso. Olha aí, gente. Ah, como é bonito. 1,50 de cada. Toma, hein? Aí vem me ajudar a trazer o mel e o sapatinho do pacete para trocar. Vamos já trocar. Como é isso, meu filho? É isso aí. É isso aí, galera. Deixe o joinha lá, deixe os comentários, beleza? Deixe-me aqui feliz da vida, graças a Deus. Doce, doce como mel. Olha, gente, cajuína. Ainda tem, tá? Não é figueira de cajuína? Delícia. É isso, agora vou... Vou comer. Olha, Cisão, como é barato aqui, Cisão. Adel pra grande doce amigo Cis, um abraço. Tudo de bom, Cisão. E aí, pessoal? Acabei de chegar em casa agora. Cheguei em casa agora mesmo. Marrubeu. Graças a Deus deu certo lá. Mandemos o mel já pra dona Ruth. Mandemos também pra seu Nelson. O mel já foi, tá? Daqui uns dias tá chegando lá. Pra semana eu acredito que já tá chegando. Pra semana já tá chegando o mel lá no endereço deles. Aí eu enviei dois litros. Aí, pessoal, nos comentaram aí que nem eu falei no começo do vídeo. Tava os poucos perguntando como é, né? O negócio mel preso e falou. Só entrar aí no meu WhatsApp, tá? Começa a conversa. Cada estado é um valor, né? Beleza? Vamos ver muito misturado. É por aqui agora. Cheguei agora. Vou botar alguém ali pra guardar as coisas, pessoal. Porque o sol tá quente. Agora ele voou um pouco. A moto tá ali, ó. Já guardei os capacetes. Aí, vamos trabalhar. Às vezes as pessoas perguntam quem é aquela casa ali. Aquela casa é do irmão de Cida, tá? É do José, irmão de Cida. Aquela casa verde ali. A outra era a tia de Cida que morava. Aquela dali, ó. Morava lá. Era uma senhora que era solteira, né? Aí morava e a esposa de Zé cuidava dela. Aquela que criou a esposa de Zé. Aí morava ali. Ah, foi isso aí, pessoal. Vou matar aqui, ó. Vou matar o sistema aqui. Amanhã a Benedito vai tirar os documentos, né? É isso aí, pessoal. Agora eu vou aqui. Liga aqui uma água pra aguar aqui as coisas aqui. Vou dar uma aguadinha aqui nas coisas. Tá muito quente. Tem que botar água. A água tá sobrando lá em cima. Ainda não botei a caixa grandal. Falta de tempo. Tem que cavar os canos. A vala pra botar os canos. Eu deixando dar uma chuvada, mas eu vou fazer esse serviço. Mas, deixa eu ver o quê? Deixa eu ver o quê? Deixa eu ver o quê? Não choveu ainda bem pra maior terra, não. Olha. Vamos matar as pitangas aqui, gente, ó. Tá vendo? Que maravilha. Doce não. Mel. Mel, mel puro. Essa escada aqui, ó. Eu peguei pra eu ajeitar umas tias lá em cima. Tava vazando. Fazendo água. Aí eu ajeitei. A água que eu cheguei aqui é bom demais, pessoal. É gostoso, ó. As ponteiras. A gente tem que botar água. Tem que ter trabalho, senão não tem as coisas. Não é isso? Sem trabalho a gente não tem nada. Deixa eu ver onde é que eu vou botar a água, pessoal. Que... Tem que ver onde coloca água, né? Mas não baixa só num ponto. Olha aqui que não tá bonito aqui, ó. Olha o meu vídeo aqui, ó. Olha os piquenicos como ele já tá, ó. Tá vendo? Na medida. E só tá quente. Quente, 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 pessoal. A gente tem que aguar. Mas eu vou jogar agora. Mas eu vou jogar aqui. Já tá mais frio aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde eu botei água aqui de manhã. Não vai ver onde é que eu vou botar. Ele rodar. Aqui tem muita água na caixa. Pra aproveitar a modação. Deixa eu ver aqui, gente. Como é que vamos fazer aqui. Deixa eu virar aqui a câmera. Olha, pessoal. Pronto é o friozinho que já nasceu. Tudo vacidinho aí, ó. Tá vendo que maravilha? Olha aqui, ó. Aqui já não nasceu, não. Tá nascendo já, ó. Tá nascendo, pessoal. Nascendo todo dia. Vou botar mais água pra cá. Botar água pra cá. Vai ficar melhor. Aqui a batatazinha. Como é que tá? Tá vendo? Que legal. E aqui ozinho. Eu boto de água ali, ó. Pagou a praia de Azeane. Vamos meter água. Ó, arrumar um milho aí. Esse milho aqui é do grande, pessoal. Esse aqui, ó. Olha o tamanho de lá em dia. Ainda nem só tô pendão. Olha o tamanho dele, tá vendo? Muito grandão. Esse, e tem um vale que é do mais pequeno. Esse aqui é de outro. Outro de gobel. Não é desse tal ali, não. Olha o... Minha macaxeira com matão, ó. Aqui é macaxeira plantada. De moçuca. Mas logo elas estão aí... Tudo... Olhando, né? Aqui é meus... Meus... Pé de goiaba. Pensei que tinha morrido, mas não morreu o nosso pé de goiaba. E aqui o maracujá. Uma petalha. Maracujá aí no chão. Ou catauji. Macaxeira. Um abraço aí pra vocês que seguem o canal aí da gente, viu? Muito obrigado mesmo de coração. Galera, muito obrigado mesmo. Deixa eu ver onde eu vou rodar as pessoas. Eu vou botar lá pra frente pro feijão. Que tá nascendo. Depois eu mudo. Aqui botou o pinha com força. Esse pé aqui botou o pinha com força, galera. Ó. Botou o pinha com força. Tá só no restinho agora da fina. Aqui botou o pinha com força. Foi ele. Aqui tem uma melancia. Olha ela aí, ó. Melancia aí. Boa. Deixa eu ligar aqui a água. É aqui que eu ligar a água. Deixa eu ligar aqui. Moda. Olha se tá rodando. Olha se tá rodando aqui. Rodou. Olha lá, não rodou. Agora aí é com força. Que é esse turbo que eu fui buscar lá. Nem André tem atuí aqui. Eu já botei. Usei quase tudo. São restinho. Olha. Ele aí rodando. Rodai umas duas horas de relógio. Olha aqui. Velocidade toda dele. Olha. Só tá jogando na água aqui, ó. Tava aparentando pelo quentos, porra. Acabou, só. Deixa eu só um resto aqui, ó. Eu vou plantar até outro. Outros quentos. E aqui, galera. Ó, tá. O turminho aqui plantado que eu plantei, ó. Tá vendo? E aqui foi o dono. Eu rocei já aqui, ó. Hoje de manhã eu tô indo pra bom possível. Eu rocei aqui, ó. Aqui era o Mato Grande, ó. Você já filta a rocinha aqui, ó. Como tá aí roçada, ó. Castralvenga. Paceste, Castralvenga aqui, ó. Que maravilha. Tá vendo? Aqui é pequena. Só limpo ou já pode plantar aí. Olha. Que maravilha. Olha aqui o pé de jaca linda. Aí o Mato Murcho eu tiro aí. Bota fogo aí, faça alguma coisa. Aí já planta aqui. Quando choveu já planta aqui. Olha a rocinha aqui que bota a bonita, ó. Marmelha. Se eu tenho coisas assim, aí eu vou limpando no Cria-Mato, né? E se não tiver, eu não limpo. Ó. Tá de banana que são três tiradas que deixou aqui. Olha como já tá grande. Ó. A outra ali. E a outra lá na frente. Esses três ele deixou. Ó. Uma broba aqui, gente. Tá vendo? A broba acabou. Vou perder a broba corvi. Só bota uma essa broba. Não sei que a racia é a broba essa, não. Ó. Ó. Ó, vem daqui, ó. E aqui meu pé de banana vinho, ó. Mas tá bonito. Tá vendo o dia que eu puder, ó. Ele já tá bonitão aqui, ó. Ó. Vindo. Aqui o... Esse aqui é lascacacho. Esse aqui é lascacacho. Esse aí, ó. E aquele ali é santo mer. Vindo ali. Esse daqui também. É banana grande. Aquele ali é lascacacho. Também. E o de lá é banana maçã. Aqui é de lá. Esse daqui é banana prata. E maçã aqui é dali. E aqui dali é banana pão. E o de lá é banana maçã. Aí, ó. As pessoas jogam água. E jogam bem rápido. E aqui o cabal vem bem devagarinho aqui no... No... Pelo... O vídeo aqui. Aqui tem macaxeira. Ali tem macaxeira. E eu plantando mais. Ó o pé de laranja aqui, ó. Que eu plantei. Vem lá na frente do rio. Que aqui é barra e chiqueira na ramegação. Aqui levada bem lentamente. A me levada de uma rola cidade de tão grande do mundo. E aqui vai ver ele bem devagarinho. Deixa eu ver os inocentos aí, ó. Tá vendo, ó. Eu vou molhar aqui. Uma deles mais sempre com força. Ó a banana pão aqui. Tá vendo ele mais tarde. E aqui é o ziama. Tá tão grande que tá assando. E aí eu vou botar a vara nele também ali, ó. Nossa. Essa aqui é bonita, ó. Esse é um pé de maçã. Banana maçã bonita, ó. Tem bastante coisa aqui pra entrar, ó. Dá uma maçã cheira por aqui, ó. Eu tirei a serra aqui e ficou bom. Ficou mais espaçoso. Pé de cajamanga. E o pézinho de jabuticabra. Ah, perdeu a gente ainda. Aqui tem o pé de cajueiro. O pé de laranja ali, ó. Nosso pé de cacau. É isso aí. É isso aí, gente. Ó. A laranja. Tão de vezão, né. Que maravilha. Tá vendo? Ué. Ué. Cheirosa. Vou botar água nele hoje também. Choveu, mas eu vou botar água. Uma maravilha. A gente tem que olhar a hora aqui, mas eu saber a hora que eu liguei as pessoas. 11h35, mais ou menos. 11h34 eu liguei. Tem que marcar a hora. Eu mandei eu ir abrir a caixa lá em cima pra juntar mais água. O pé de coco. Nossa, o pé de coco. Segurou dois. Tá segurando dois. Tá. Nosso coquinho ali, ó. Tá vendo? Que bom que segure mais. Que bom que segure mais coco. É isso aí, galera. Qualquer coisa, entra aí no meu contato, tá? Se você quiser comprar um litímel, eu ainda tô com quatro. Que o Primo de Cida tem uns pra vender. Eu fui lá e fiz negócio mais ele, beleza? Entra aí em contato, que a gente tá aí negociando o meu, beleza? Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, beleza? É nóis. Tamo junto e misturado. Tchau, galera. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Tchau, tchau.